Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial de Iriquica, proab, fundada em 12 de outubro de 1994, interesse, rua Presidente Médici, centro da cidade de Iriquica, presidente, Dan Stuart, vice-presidente, general do Zerbeira, presidente, Dan Stuart, institutores de Iriquica, presidente, Carlos Costa e Vindarini, institutores de Mercosão, Gilson Fias e Guilherme Costa, tem um total de 75 golporetes, títulos, campeão baiana em 2018, em Antônio Cardoso, Pelônia Guimamba, campeão baiana em 2019, em 25 fio, pela FAP, e terceiro lugar, o Tófio Nordeste, em 2019, em Pena de Santana, pela Lamaf, agradecimentos ao Prefeito Municipal de Iriquica, Senhor Gil de Lourdes, pelo total apoio à corporação, a Secretária de Educação, e Silamito, pelo entorno de incentivo, e colaboração, e atribuição, instrumentos musicais, pelo patrocínio, mensagem, quando Deus está no comando, o impossível, acontece, com vocês, a banda marcial de Iriquica, pode, em sua apresentação, especial. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti